Vamos fazer um piquenique simples, pipoca, bastante frutas, vou mostrar pra vocês também aqui que eu fiz uma salada de frutas e ficou uma delícia, salada de frutas gente, coloquei uva, manga, banana, maçã, kiwi, uns pedacinhos de morango pra não ficar tão azeda, mamão e acho que é só. Torta salgada que eu fiz, tudo vegano pra gente. Tortinha de legumes, também posso trazer aqui no canal se vocês quiserem, ela é de milho, ervilha, cebola, etc. É basicamente uma massa de farinha de trigo estilo bolo, só que bolo salgado. Isso aqui são sanduíches, não são veganos, mas enfim, não vai ter só gente que é vegana lá, porque eu particularmente sou, então pra mim tudo seria vegano, mas enfim, né, é um outro assunto. Rosquinhas veganas, uma delícia. Águas. Olha que chique, todo mundo reunido comendo as nossas guloseimas. Olha o que temos de bom aqui, suco, mate, pãozinho de que? Pãozinho de cebola, bolinho vegano de coco, gente, não acredito que a minha amiga fez. Ó, que maravilha. Torta, vocês já viram, salada, delícia, biscoito, ou bolacha, qual será o bom? Que chique. E aí, Bruno, vai começar por onde? Vou comer tudo. Vai comer tudo? Que maravilha. Daqui a pouquinho os pés de planta, a gente vai plantar pés de planta. É pés de bone. Estefã, tu pés de um copo na hora que eu tô enchendo? Me dá um copo, por favor. Um copo, onde você vai? Olha a carinha das pessoas com fome. Ficipe. Ficipe. É muito bom, eu sou um bem de festa. Ah, tem um cãozinho aqui, eu ofereci ele salada de frutos, você acha que ele quis? Não, não entendi nada. Você quer o que, meu amor? Isso aqui você vai comendo, vai. Minha irmã ali fazendo estripulito. Olha as árvores como estão, gente. Essa aqui foi a última árvore que eu balancei, já não tem mais o balanço, olha. Essa árvore aqui, isso aqui é uma trilha. Lá atrás tá minha amiga Leia e eu tô vindo aqui pela estradinha do eu vou, eu vou, pra floresta, agora eu vou. O rapaz que trabalha aqui me falou que tem uns micos, amiquinhos, saguis. Saguis, eles ficam comendo umas frutinhas que tem lá no topo das árvores, lá na copa das árvores, mas eu não sei se eu vou encontrar algum deles aqui, eu espero que eu encontre. Gente, qual é o nome desse passarinho, Gisele? Eu pergunto pra todo mundo as coisas, ninguém sabe igual eu, ele é um filhote. Ele não tá conseguindo, gente, eu tô muito próximo a ele, ele não tá voando, ó. Será que ele tá com alguma coisa? Ah, ele tá aprendendo a voar. Aquele povo lá embaixo, estamos juntos. juntos, juntos não, né? Separados, porque eles foram na frente e me abandonaram. Atrás temos a Leia, minha amiga, que atrás o rapaz que trabalha no horto, a Leia, o cãozinho e o bebê. Acharam o saguis. Gente, cadê? Todo mundo curioso. Eu só vou recomendar vocês não pra eles, eles podem transmitir doença. Pois é, eles pediam. A corrigida é que eles podem transmitir doença. Eles podem transmitir principalmente a raiva. Porque eles podem ter sido... Você foi lutado por esse bicho aí? É, mas a raiva que ele fala é a doença que mata. Olha lá, eu deixei a pipoca lá e ele não comeu, ó. É, a pipoca que ele não comeu. Ah, o cachorro. Ah, o cachorro. Não, o cachorro ali, ó. Correu. Olha ele, gente, que legal. Eles comem banana, fruta, só não pode tocar nele. Eles estão imitando raiva se morrer, que o rapaz tava explicando pra gente. Olha lá, ele vai descer, ó, ele vai descer. Olha o filho dele, vou pegar ele bem de pertinho. Aí vocês podem tirar foto com eles, selfie. Não tenha cura porque eles não... Se eles tivessem a vacina, ser como... Pegou. Pegou? Nem vi. Tá quase pegando a banana. Normalmente só vão ficar comendo ali a banana, que ela tá meio pesadinha pra eles levarem. Ele eu acho que tá comendo a outra frutinha. Eles são tipo nenenzinhos. Tem outras espécies que são... lá no normal. Olha esse vídeo, deixa eu ver um saguiche. E é uma população bem pequena, que só tem sede. Pegou a banana, olha só, cara. A banana não tá mais pesada que ele. Deixa eu cair. Deixa eu cair? Deixa eu cair? Eu e meus amigos saguiche. Eu vou lá em cima lá comer não, vamos lá lá. Eu não consigo te dizer. Dá pra você ver quem é o macho porque... Mas tem animais que são... Água? Tem água. Tem água não. Tem água não. Tem água não. Não sei. O rapaz tava explicando a gente. Tem que ser os lugares mais fofos. Onde a terra é bem mais... Tem mais nutrientes. Acho que é isso. Tudo subindo, subindo, subindo. Caminhadinha básica do dia. Valeu. Dona pra prazer. Tem um casal dele ali. A barfa tem um casal do que está Karen no meio do marco. Eu acho que o trem tá passando. Cadê o trem? Passou. O trem passou, ó. O que você quer, Leia? Estamos de volta. Voltando, voltando, voltando. Tentando plantar um pé de noni aqui, mas o chão tá tão duro que a gente nem sabe como é que vai ficar. Aqui, ele tá aqui caído, desmaiado. Enfim, né? Vamos ver se a gente consegue plantar ele aqui agora. A criança plantar. A árvore caiu. Joga, Stefan. Nossa, que plantação legal. Ó. Tá chorando que ele quer plantar. Que bonitinho. Tem mais coisa que é terra. Calma aí, cara. O que é isso? Olha, a destruição da mesa. De uma mesa de piquenique, depois de tudo. Eu levei um passeio com o meu avô e sua mãe junto. Caraca, ia ser um gravando de lado e outro gravando de outro. E aí Eu levei um passeio com o meu avô e sua mãe junto. Eu levei um passeio com o meu avô e sua mãe junto. E aí E aí E aí O que é isso?